E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje o pessoal trazendo pra vocês um jogo bem diferente É um jogo que você tem que salvar o presidente, mano Olha só as ideias do jogo, mano E... Eu tô aqui nessa terra, mas não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer Clique Ah, a música vem desse rádio aqui, tá bom Aqui, ó Aqui, eita, eita, conta Eita, mano, é difícil contar um pouquinho Clica aqui Tá, esse aqui é o jornal falando que o presidente vai ser assassinado, mano E a gente tem que salvar o presidente, mano Aqui, ó Tem que correr Ah, salveu o presidente, mano Não me diga Você viu o laser brigado nele? Salve aí Eu acho, não sei Tem demência? Ah, e como é? Apareceu com a próxima cena? É doido assim? Isso Vamos lá, vamos correr Ah, eu caí Nossa Caraca, mano, que tiro foi esse? Eu entendi a referência Vai, vou tentar de novo Vai Solta, solta Ah, não Ah, não Ah, não Soltar, né O personagem Mano, o personagem É uma buga Peraí Vamos lá, de novo Calma Vamos lá, salvar Solta Ah, não O personagem Não Não cai Não consegue, né Vamos tentar de novo Eu tô caindo Sempre no mesmo lugar, mano Peraí, vai Ah, não deu Você tem que saltar mais alto, mano Ah, tá Assim salta Ah, entendi já Já entendi o mecanismo Salva Ah, eu pulei bem do lado Ai, mano Peraí Vamos de novo Vai Salvei, mano Caraca Nossa, mano Mano, isso aqui Mano, isso é muito ridículo Mano, muito ridículo Vai, vai, vai Ih, corre Ah, eu tinha que ter ido rápido Ah Vai, vamos lá Caraca, mano Como que eu vou salvar ele aqui? Meu Deus Não vai Não vai Vamos lá, de novo Mano Mano É difícil Caraca, mano É difícil Aqui tem que apertar Aqui Será que tem alguma coisa De correr? Ah Não deu tempo Será que é o que tem que tomar O destino? Não sei, né Não Não sei Eu vou tentar de novo Vai Eu não sei Estou tentando Estou tentando de um jeito Vai Vamos ver se vai Ah Nossa, eu caí lá embaixo Não deu Vai de novo Caraca, mano Não, não deu Tem que correr mais Não 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 Consegui Não Consegui Caraca Que cagada Do nada, mano Consegui Meu Deus do céu Olha o cara Está até sambando Está até sambando Presidente Vamos lá Vamos para a segunda fase Terceira, né Quarta Será? Já estou perdido O que tem que fazer aqui? Oro cubano Vou lá de novo Tem que ser rápido Ah não Tem que ser rápido Ah não, tem que ser rápido Peraí Tem que pular O negócio aqui Vai, vai Não, não deu Vai de novo Ah não Salvei? Não, não salvei Caraca, mano Ah não salvei O joguinho Faz um Dá um Não Consegui saltar mais alto Eu acho Ah morreu do mesmo jeito Pô, é difícil Pô, é difícil Segurança passando Mano, é uma Salvei Salvei Vamos lá Vamos de novo Vamos para a próxima Apertei certo? Apertei, né? É, mano Consegui, ó Aqui, ó Essa fase eu passei, mano Agora a próxima é essa aqui Mas a próxima eu vou deixar Para o próximo vídeo, né? Se você gostou, pessoal Deixa aquele like Se inscreva no canal Que tá tendo conteúdo direto Não esqueça de participar Do sorteio da GTX 1050 Tá rolando aí Sorteio dia 23 O resultado vai sair No canal do Bruno Da Grip Tech Mas no dia que ele soltar o vídeo Eu também vou fazer o meu aqui Falando pra vocês Que o resultado saiu lá Vou deixar o link na descrição Pra você acessar Tá bom? Então é nóis, pessoal Valeu Até o próximo vídeo E fui!